A ideia é finalizar a luta, entendeu? Com uma técnica, com um estrangulamento, com uma chave. Aí quando o cara desiste, você para, entendeu? É a parte que só o jiu-jitsu pode dar. E assim começa o aquecimento de um campeão mundial. A base do jiu-jitsu é o quadril, ou os quadris. Veja o movimento básico de quadris. O jiu-jitsu é realmente uma arte. Veja os quadris, repare. Animal. Depois desses eventos que combinaram as diferentes artes marciais do mundo, e que o jiu-jitsu vem sempre superando todas as outras, eu acho que o mundo inteiro está sendo revolucionado por essa atenção dada ao jiu-jitsu e essa real eficiência da nossa arte. Hoje em dia eu acredito que o meu melhor momento é transformar essa arte, canalizar essa arte, para pessoas que realmente necessitam, entendeu? Você pega uma criança tímida, um problema qualquer que você possa transformar com a mágica do jiu-jitsu, para mim hoje em dia é o que realmente me engrandece. Porque competir uma vez, duas vezes mais, isso não me traz mais, entendeu? É só uma rotina que eu mantenho, porque, entendeu? Sou um campeão, sou um lutador, mas realmente não me engrandece em termos dos meus objetivos em vida. Tudo no jiu-jitsu é baseado em alavanca. Isso é que dá chances a você, que não tem a minha força. Base, 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 não. Manda um pouquinho mais, um pouquinho. Aí, exato. Você não tem a minha fase, vem. Você não tem a minha força, mas você tem condições de se defender do meu empurrão. Faz uma posição assim, presidente. Não deixa dobrar a perna, não. Estica um pouquinho para cima. Mais, mais, isso. Mais, um pouquinho só, mais. Isso. Isso aqui, ó, tira as mãos do joelho. Dá um sorriso para a câmera. Beleza. Isso aqui fica aí parado, professor. Você tem condições de carregar mais um rixo em cima das suas costas sem o mínimo problema. Porque a sua posição é de alavanca. Não é porque você é mais forte que eu. Se você for me carregar, me carrega na cola. Não tem condições, vai cair. Entendeu? É só alavanca. Agora, o que eu quero é o seguinte. Quando você me levantar, você vai continuar rodando o braço, os donos, para eu cair aqui na frente. Mas, se você não me segura, não. Você deixa eu cair, viu? Vai, levantou. Estica. Estica aqui. Deixa. Muito bom. Como é que foi a chegada de vocês, brasileiros, nos Estados Unidos? Como é que é isso? Olha, a nossa chegada, como em qualquer outro terreno novo, é sempre difícil. Porque o americano, ele é um povo que questiona. É um povo que não entra, entendeu? De primeiro em nada. Ele faz uma certa pesquisa, entendeu? E, pouco a pouco, a gente foi ganhando terreno, porque, realmente, o jiu-jitsu é um produto maravilhoso. Facções de segurança e de polícia e de controle de drogas, como a DEA, que é o Drug Enforcement Agency, a SWAT Teams, os Navy Seals, que são uma força especial da marinha, o Delta Force, que é uma força especial do exército. Todos esses grupos, eles, através desse trabalho de pesquisa, eles acharam que o jiu-jitsu seria a melhor opção.